A indicação que a gente fez é a questão de iluminação pública. Tem algumas ruas e avenidas aqui em Autogás que ainda não dispõem desse benefício, muito embora o cidadão pague todo mês na conta de energia, é sagrado, não falta. Então, é um benefício que a gente está cobrando. Eu estive visitando a Secretaria de Obras ontem, conversando com a vice-prefeita e secretária sobre a situação, e ela me explicou que tem algumas situações que já existe o poste instalado, então ainda falta energias a fazer a parte da baixa tensão para instalar os braços e colocar as lâmpadas. E existem alguns pontos ainda que precisam instalar, inclusive o poste. Então, nesse sentido, ela me informou que a gestão está fazendo o processo, os projetos para fazer a licitação e adquirir, mas, enfim, é uma cobrança que a gente faz, as pessoas precisam, é uma questão até de segurança pública e é importante. Sobre a questão do requerimento que eu apresentei, é para saber em que estágio que se encontra a questão, todos sabemos, do prédio da antiga escola Eitro Correia, que está abandonada há anos, o Estado construiu a escola nova e o prédio ficou lá. Está lá, com o passar do tempo, acabando, e é uma quadra enorme, é uma área patrimonial central da cidade, então há uma negociação do município com o Estado e com o Poder Judiciário para, quem sabe, construir um novo fórum de alto gás, quem sabe também a nova sede do Ministério Público, da Defensoria Pública. Então é uma coisa de interesse, de nosso, como representante de nossa cidade, das pessoas que moram ali perto, porque vai acumulando entulho, animais, sujeira, enfim, é uma quadra bonita e a gente torce que dê tudo certo para que seja usado da melhor forma possível. Obrigado.